Essa é pras novinha treinada aqui na arte de transar São especializadas, já são espetacular Se deixar, fica por cima, te dá aula, quero ouvir, tá aguentar Então vai com cuidado menina, desce devagar que é pra não machucar Porque se adiciona muito garoto, tu já viu né, não vou te perdoar Porque se adiciona muito garoto, daí sim não vou te perdoar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela vem sentando devagar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela vai sentando devagar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela senta sem parar E quando o DJ me mandar tupar, e começa a rebolar E quando o DJ me mandar tupar, e começa a rebolar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela vem sentando devagar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela vai sentando devagar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela senta sem parar E quando o DJ me mandar tupar, e começa a rebolar Essa é pras novinha treinada aqui na arte de transar São especializadas, já são espetacular Se deixar, fica por cima, te dá aula, quero ver tu aguentar Então vai com cuidado menina, desce devagar que é pra não machucar Porque se é que se é muito garoto, tu já viu né, não vou te perdoar Porque se é que se é muito garoto, daí sim não vou te perdoar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela vem sentando devagar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela vai sentando devagar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela senta sem parar E quando o DJ me mandar tupar, e começa a rebolar Então vai, senta em câmera lenta na pica, ela vem sentando devagar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela vai sentando devagar Vai, senta em câmera lenta na pica, ela senta sem parar E quando o DJ me mandar tupar, e começa a rebolar Caralho, que produção é essa? Tá com cara de DJ Blue, hein?